E aí, gamers! Esse aqui é o Jogando Offline em Essen, e agora eu vou fazer uma entrevista muito especial. Estou aqui com o Michael Palm, é correto? É correto o meu pronome? Sim, um pouco. Ele é o designer de game, um dos designers de game de Bang, o jogo de Dice. Esse é o jogo? Ele tem Dice. Sim! Michael, qual é a diferença entre Bang, o jogo de Dice e Bang, o jogo de Dice? A diferença é que é mais rápido. Você não tem o tempo de espera quando os outros jogadores estão fazendo suas turnos. Claro que você tem o bluffing, o sheriff está aberto, mas ninguém sabe quem são os outros, quem é o meu deputado, quem são os outlaws. Você tem, claro, o personagem com habilidades especiales, e muito divertido por atingir outros. Mas a diferença é que você não tem as cartas, mas os Dice, e é mais rápido. Eu já descobriu o jogo de Dice e sei que tem uma eliminação de jogadores. E eu acho que tem uma eliminação de jogadores. Mas, no jogo de cartas, ele dura cerca de uma hora de jogar. E o jogador eliminado tem que esperar uma hora para jogar de novo. Então, sendo rápido, isso muda o jogo? Você está certo, você está certo. Porque normalmente o jogo tem cerca de 15 minutos ou 20 minutos, depende de quantos jogadores estão na mesa, claro. Então, você não tem que esperar tanto quanto no jogo de cartas, você está certo. Ok, então eu acho que você pode jogar Bang the Dice. Por que você está eliminado do jogo de cartas? Por que você espera? Você pode apenas... Sim, claro. Mas, às vezes, temos jogadores que precisam do elemento tactical. Ok, eu tenho agora quatro cartas e eu vou jogar isso primeiro e ele me heal, e depois eu vou jogar Star para ganhar novas cartas, e assim por diante. Claro que eles gostam, mas normalmente um jogo rápido é melhor para toda noite. Então, é recomendado para o tipo de jogadores este jogo? Bem, o tema é claro que não é para as famílias normalmente, mas da complexidade é para as famílias. Pode ser jogadores mais jovens ou apenas por jogadores divertidos. Se você precisar de um pouco de um elemento tactical, um pouco de risco e apenas jogar e divertir. Quantos jogadores podem jogar este jogo? Nós temos uma regula para três jogadores, não é um sistema de blufa, eles são abertos e rolias, e então você pode jogar para quatro a oito jogadores com a blufa. Ok, pode me explicar um pouco a mecânica com os Dice? Nós podemos colocar imagens dos Dice. Nós temos cinco Dice no jogo, e cada Dice tem os mesmos símbolos, seis diferentes. A tensão vem dos arros indianos, porque nós temos nove arros no meio da mesa. Eu acho que o original não tem arros. Sim, 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 sim. E quando você está rolando os Dice e tem dois arros, você está tomando dois marcadores, dois contos dos indianos. Ok. Não acontece nada, mas quando o último arro está tomado do meio da mesa, todo mundo ganha tanto dano como os arros. Ok, é como os indianos atacam. Sim, sim, é isso. Então, quando os pontos de saúde são três, e os arros estão mais e mais, três ou quatro, você tem um problema, claro. E como você pode se livrar das arros? Você pode se livrar das arros quando você tem uma arma de gatling. A arma de gatling, você precisa três vezes o mesmo símbolo. Só três, mas você precisa de três. E então, todo mundo ganha um dano e você vai ter seus arros de volta no meio. Ok, como a arma de gatling do original, você pode machucar todos, mas você pode se livrar dos indianos também. Sim, 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 mas claro, quando você tem dois gatling-assist-symbols em frente de você, e você quer re-rollar, mas você vai ter o arro e o indianos atacam, e você não tem um gatling, claro, você tem que pensar nisso. Então, claro, temos o dynamite, o dynamite é o único símbolo que você não pode re-rollar, e quando você tem um ou dois dynamites, tudo está bem, mas quando você tem o terceiro dynamite, o seu turno acaba imediatamente, e você vai ter um dano, claro. A tensão do jogo do cartão com o dynamite também. Ok, muito legal. Foi um prazer falar com você, e provavelmente eu quero jogar esse jogo. Você pode jogar no escritório, você pode jogar no escritório. Isso é Jogando na Feline em Essen!